E aí, gente? Boa noite. Gente, eu estava sem muito nada para fazer, resolvi vir mostrar para vocês essa minha lindeza, que é a minha veica maior. Ela é uma planta muito linda. Eu tenho até no vídeo, no dia que eu fui na feira, comprei ela. Ela custou simplesmente 3 reais. E ela já cresceu. Então, eu tenho que ver um lugar aqui para colocar ela, porque ela é uma planta pendente. Então, e ela é uma planta muito fácil. Veja aquele esbrotinho ali. Ela não exige muita água, nem um solo, aquele solo substrato. Isso aqui é uma terra misturada com carvão, carvão virgem e um pouco de areia. Claro que eu coloco também o NPK, o NPK que eu faço, que tem no meu canal como fazer. Essa aqui é a minha Era Variegata. Eu também tenho que pendurar ela. E essa aqui é a minha Tradescândia Fluminense, se você já conhece. Qualquer dia desse, eu vou falar sobre essa beleza aqui, que é Comigo Ninguém Pode. E veja, gente, a largura dessas folhas. Fiquei encantada. No dia que eu vi ela na feira, gente, só tinha uma. E eu não comprei e me arrependi. Aí eu e meu primo voltamos na outra semana, que ele também queria uma dessa. Mas eu avistei ela rápido e falei pra ele, Ah, Marcílio, eu não vou abrir mão, porque eu sei que ele é um amor de pessoa, cuida bem das plantas dele, elas são lindas. Mas eu queria muito ela e acabou que eu fiquei. Mas depois eu dou uma muda pra ele. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dê o like de vocês. Se inscrevam no meu canal. E cuide bem das suas verdinhas, que com certeza elas vão retribuir desse jeito assim, bem bonitas. E, gente, sem mais delongas, vou terminar o vídeo. Não tenho muito mais o que falar. Só sei que elas são muito bonitas. Vale a pena. Vocês vão se sentir felizes. Ela distrai a gente, além de embelezar a nossa casa. Então, deixe o like de vocês. Se inscrevam no meu canal. E fiquem todos com Deus. E um forte abraço. 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 E um forte abraço.